Que a tão maravilhosa graça de Jesus e seu grande amor continue sobre a sua vida trazendo paz, trazendo alento, trazendo carinho e acima de tudo respostas para o seu coração. Ainda hoje as pessoas ficam indagando, por que daquela catástrofe? Por que daquela inundação? Por que daquelas mortes? Tantos porquês, mas é tão interessante que a Bíblia não traz muitas respostas para os porquês, ela traz mais respostas para, para quê? É um pouco diferente, por que? Por que nós queremos apenas satisfazer o desejo do nosso coração, queremos apenas ter respostas, mas quando transformamos o porquê, para quê? Aí vamos começar a conhecer os propósitos maiores de Deus para a nossa vida. Quando você passa ainda e vê tantas cicatrizes nas cidades, pelas inundações, situações que estão aí acontecendo de uma forma tão triste, nós nos voltamos para a palavra de Deus. É somente a palavra do Senhor que pode nos fortalecer, enxugar nossas lágrimas e segurar realmente as nossas mãos e firmar os nossos passos para continuarmos caminhando e experimentando a intervenção do Pai. O Salmo 91 é um Salmo de consolo, mas é um Salmo que nos desafia a prosseguir. Diz assim a palavra. A sua verdade é pavê de escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pizarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. O salmo eu li todinho. Ele tem um começo, mas não tem um fim. É como se fosse um círculo para você tomar posse dele a cada instante. Mas o último versículo diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade, não é apenas a pessoa viver 100 anos, 120 anos. Não é apenas a quantidade de dias, mas é a qualidade de cada dia. Quando você acorda, quando você lê a Bíblia, você pode dizer assim, este é o dia que Deus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Quando você faz de cada dia um festival de amor, de misericórdia, de compaixão. Quando você escolhe fazer de cada dia o seu melhor dia, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas quem é a salvação de Deus? A salvação de Deus é Jesus. Tudo que Ele quer é que seus olhos sejam abertos para que você veja quem é Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus, Ele disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Ele, Ele foi à cruz, em nosso lugar, foi sepultado, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E você pode experimentar nesta hora. A graça é de ouvi-lo dizer que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os dias, mesmo aqueles dias quando tudo parece estar tão nublado, a chuva está tão torrencial, mas Ele diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. É a presença dEle, é o favor dEle que faz toda a diferença. Por isso, quero abençoar a você, abençoar toda a sua casa, para que você seja sempre firme nos caminhos do Senhor, que nada possa demover a você de caminhar com Ele, de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo e de honrá-lo, porque Ele diz que estaria com você todos os dias. Meu pai foi assassinado logo após minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante nove anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive duas tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro, quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também. Afastar da família e há três anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo. Horrível. Cabelo enorme, barbudo. Nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali, foi nesse dia que eu sozinha em casa que eu sentia assim que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.